Fala galera, beleza? Eu sou o Gustavo e você está no Papo de Obra, o canal para quem põe a mão na massa. E hoje eu estou com um tema quente, um tema muito legal aqui para você, que é a organização do canteiro de obras. Um tema muito legal, serve tanto para obra grande quanto para obras pequenas. E eu sei que você vai curtir esse vídeo, então já deixa o seu like aí para não esquecer depois, compartilhe esse vídeo com aquele teu colega que está construindo, que vai construir, ou que trabalha com obra que também é muito importante. E se você está chegando agora no canal, se inscreve e ativa as notificações. Esse canal é muito top, traz vários vídeos sobre construção civil, toda semana vários vídeos aqui que você vai gostar. Pessoal, a organização do canteiro de obras trata de proteção das áreas de risco, ou seja, buracos, locais com armazenamento de material, piscina, como essa aqui atrás. Então, fazer a proteção, o isolamento daquela área para não ter risco de queda. Risco de queda de altura, então você tem que ter um trava-quedas ali para proteger o local. Armazenamento do material é muito importante. Cuidar da questão do armazenamento, porque você não gera desperdício e você não usa de forma incorreta os materiais. Por exemplo, o cimento. Se você armazenar o cimento em um local inadequado, vai gerar um desperdício, porque esse cimento vai endurecer e você não vai conseguir usar. E se tentar usar, você está comprometendo a composição do teu material ali. Então, pode te dar riscos, danos ainda com a construção, como trincas, rachaduras, ou até mesmo coisas mais sérias. Então, é muito importante cuidar, principalmente, da questão de armazenamento de materiais. E quem está com um vídeo top sobre armazenamento de agregados aqui, que são areia e brita, é o Reginaldo. O Reginaldo trouxe um vídeo muito bacana. Reginaldo, mostra para a gente esse vídeo aí. Fala, Gustavo! Reginaldo, aqui novamente no nosso canal Papo de Obra. Então, pessoal, hoje eu vou trazer uma dica sobre o armazenamento. Como armazenar o seu agregado na sua obra. Vamos lá? Estamos aqui com o pedreiro Leandro. Leandro, tudo bem? Leandro, hoje você veio falar para a gente, dar dicas sobre um tema bem bacana. Qual é esse tema, Leandro? Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre o armazenamento correto da areia. Da areia e da brita aqui também, né? Da brita também. Nessa situação aqui, Leandro, qual a dica que você dá? Está correta essa forma que está aqui? Não, essa forma aqui não está correta porque ela está tendo contato com o solo. Isso aí não é a forma correta. E qual é a dica correta que nós devemos seguir? E paliativa aqui, né? A gente está falando da forma correta. Mas o que você faz aqui para que essa areia fique bem armazenada? Bom, aqui como o atalho é dessa forma, toda final da tarde nós cobrimos ela com a lona. Para que o vento não venha jogar ela, não venha esparramar ela. Por que você usa a lona para bloquear o vento? Porque o vento, ele esparrama, bate, esparrama areia e isso causa prejuízo, né, Leandro? Causa prejuízo, sim. Fora essa questão do vento, o que mais que pode causar aí se você não armazenar de forma correta, Leandro? A chuva também pode estar trazendo produção para a areia, né? Contaminação. Contaminação, exato. A chuva, realmente. O vento também pode trazer alguma semente, alguma coisa, né, Leandro? Pode trazer. E pode causar até um brotinho ali, né? Isso pode contaminar essa areia. Bom, se nós não tomamos o dedo de cuidado, para ter uma areia bem armazenada, ela pode atrapalhar no reboco, pode atrapalhar no concreto, pode estar trazendo dano, uma dilatação, um trincamento, etc. Então, você não vai ter um desempenho, um trabalho bem com eficácia, né? Outro ponto que você me falou é sobre a exposição da areia às altas temperaturas. Isso pode trazer alguma patologia? Sim. Como essa areia está aqui exposta ao calor... Hoje está a quantos graus aqui em Cuiabá? 41 graus. 41 graus. Essa areia está pegando fogo, não é? Então, se nós for rodar um concreto aqui agora com essa areia de 41 graus nessa temperatura, mais a temperatura do cimento... Você fala o calor de hidratação lá do cimento? O calor de hidratação do cimento aí vai... Dependendo da forma que nós for fazer, vai causar uma patologia. Qual patologia seria isso? A fissura, Leandro? A fissura, isso. Então, a temperatura muito elevada dessa areia pode trazer uma patologia que é a fissura. Bacana pelas dicas, Leandro. É isso. Até a próxima. Valeu, Leandro. Obrigado. Então, a dica de hoje foi essa, Gustavo. Se você não tem um bom armazenamento com a sua areia, a sua pedra, uma dica é você comprar os bags. Os bags, além de proteger um pouco mais, você não ter o trabalho de ter que enlonar, eles ainda ficam em contato com o solo, mesmo estando protegido ali pela lona do bag. Mas, dentro das possibilidades, ele protege um pouco mais. Alguns bags podem transportar, ter contato com açúcar, que causa a sacarose. E a sacarose pode causar uma patologia. E essa patologia é o retardo de início de pega do cimento. Então, essa foi a dica de hoje. Vai com você daí, Gustavo. Show de bola, Leandro. Vídeo top. Pessoal, é muito importante que você cuide do armazenamento, tanto dos agregados, quanto dos outros materiais, para evitar desperdícios e fazer um uso correto desses materiais. E se você quer saber mais sobre esse tema, você pode conferir na NR18, que você acha até, fazendo um Google rápido, você consegue achar o PDF, e até os sites ali que estudam as normas. Então, a NR18 é a que trata de organização no canteiro de obras. Vai ser bom para você, bom para a tua obra e muito mais seguro para a tua saúde. E eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Já deixa a tua opinião aqui nos comentários. Esqueceu lá do bobecinho? Deixa o like aí agora, ajuda a gente. É a primeira vez que assistiu? Se inscreve no canal e ativa as notificações. Tenho certeza que a gente vai trazer muito vídeo bacana que você vai curtir. E eu vejo você no próximo papo de aula.